O caminhão aqui já tá carregado, fazendo aqui a entrega aqui no bairro de Messejana. Finalizamos aqui a entrega. Finalizamos aqui a entrega. Isso aqui é a rua Manuel Aires. Fazer um giro aqui que agora... A gente vai lá pro... Bairro São Vicente. Na rua Caio de Vasconcelos. Muita chuva hoje aqui na cidade. Essa rua aqui não tem saída. Fazer o... O giro aqui. Témia... Vamos pegar aqui a venilha da aqui de Paris. Veja que só tem uma apaculha. Vamos pegar aqui a venilha da liga de Tay. Vamos pegar aqui a venilha da G-Tay. Vamos pegar aqui a venilha da I-Tay. E aqui Pé de Peixe que é sentido bairro centro Sentido aqui a gente está voltando para o centro de Boa Vista Tinha até uma estiada, mas começou a chover O rio já está bastante cheio Choveu bastante aqui na cidade de Boa Vista A limpa aqui dá para seguir viagem Abriu aqui o sinal Aqui a gente já vai entrar no bairro São Vicente Agora é só procurar essa rua ali na rua Caio de Vasconcelos Essa aqui é a Terence Lima Terence Lima que divide aqui o bairro do São Vicente do centro de Boa Vista O bairro do São Vicente do centro de Boa Vista O bairro do São Vicente do centro de Boa Vista Esse aqui já vem da Ville Roy O bairro doce Aqui já é Presidente Castelo Branco Nesse sentido aqui estamos indo para o beiro do Rio Branco O bairro do São Vicente do centro de Boa Vista Dá para ir aqui O carro ali não estava longe O carro ali não estava longe Abriu aqui o sinal e vamos seguir em viagem O bairro do São Vicente do centro de Boa Vista Essa aqui é a Benjamin Constant A Avenida Benjamin Constant E chuva E chuva E chuva E chuva Essa ruazinha aqui É uma rua pequena Ela fica aqui atrás da cadeia pública Aqui é uma cadeia pública Aqui no bairro do São Vicente É só esse pedacinho de rua aqui É só encontrar essa numeração É só encontrar essa numeração E é isso aí Vamos ver se tem alguém aqui para a gente fazer essa entrega Eu vou ficando por aqui Chegando aqui Chegando aqui no próximo destino Saindo do Messegena Cheguei no bairro do São Vicente É isso aí Eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal Deixa um like para contar o seu vídeo E bora ver se tem alguém aqui para receber esse produto né Valeu pessoal